Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria fazer uma pergunta já projetando aí as decisões que tem pela frente. O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e eliminou o Corinthians na Libertadores, em classes recentes dessas competições. Agora vai enfrentar esses adversários nessas competições, mas cada uma uma delas na final. Isso torna o Flamengo favorito nesse jogo? Olha, de forma alguma. Eu acho que é um novo momento, uma nova situação, um jogo com outras características. Acredito eu que as três equipes, né, vivenciando um outro momento, eu não tenho dúvidas que teremos jogos dificílimos, muito disputados, bem complicados. Espero eu, o Flamengo, preparado para um momento como esse. Eu acho que todo esforço, todo trabalho, toda dedicação para que chegássemos não pode ser em vão. Nós temos que continuar jogando dentro das nossas características, respeitando os nossos adversários, procurando o nosso melhor resultado. Eu acho que é dessa forma que estamos fazendo com que as coisas aos poucos aconteçam. O dia de hoje foi muito bom em termos de treinamento, muito bem aproveitado. Eu espero que tenhamos a mesma força para os momentos decisivos e finais de competições importantes, que estamos ali pela dedicação do trabalho de todos, pelo comprometimento que existiu, e acima de tudo pela capacidade técnica de uma equipe que fez por merecer chegar onde chegou. Obrigado. Obrigado.